Olá meus amigos, aqui é o Bernardo e no domingo eu meti uma foto desta caixa e de mim no meu Instagram, link na descrição, a perguntar se vocês queriam vídeos. E eu nem sei como é que os servidores do Instagram não foram abaixo porque a resposta foi absolutamente massiva. Vocês, e dizem o que é que vocês fizeram àquele botão do like e aos comentários, mas vocês deram o mesmo cabo daquilo tudo. E então hoje chegou o dia de fazer um vídeo da PS4 Pro. Ó, será que vale a pena? Vamos descobrir. Ora, hoje estamos aqui a fazer história aí no canal, pois estou-vos a trazer um vídeo de uma coisa que saiu há menos de uma semana, a nível mundial, é para aí a segunda vez na história de dois anos do canal que eu consigo fazer isto. Portanto, estou orgulhoso, mas começando com o vídeo, o que é que vem na caixa? Bem, que vocês vos interesse, a caixa é uma caixa quase igual à da Playstation 4, a normal, a antiga. Atenção que isto é a edição Jet Black, onde é que nós já ouvimos isso? Não sei. Mas o que vem na caixa de interessante é, obviamente, a Playstation, que agora tem um design novo, já vos vou falar mais sobre isso, e o comando, que também está ligeiramente redesenhado, mas, let's face it, é igual. Não vão notar uma diferença assim gigante para quem já tem uma Playstation no comando. Apenas tem aqui uma LED nova, nada de nais. Ora, para os mais desinformados, convém então, antes de dar a minha opinião, dizer o que é que está de diferente nesta nova PS4 Pro para a PS4 antiga ou também para a PS4 Slim. A primeira diferença, óbvia, é o tamanho. Esta PS4 Pro é maior que a PS4 normal e é muito maior que a PS4 Slim, portanto, terão que ter isso em consideração, tendo em conta o vosso setup ou o vosso espaço de entretenimento. Segunda diferença é o desempenho. Esta é a Playstation mais potente de sempre e foi desenhada para correr jogos em 4K, atenção, upscaled. Poucos vão ser os jogos a correr em 4K nativo, mas a grande maioria deles vai correr em 4K upscaled. Para terem uma noção, esta Playstation é duas vezes mais potente que a Playstation existente agora no mercado. Um bocadinho mais que duas vezes. Portanto, não é bem 4 vezes mais potente para poder correr 4 vezes os pixels do Full HD para o 4K, mas faz ali um upscaling que tenho ouvido dizer e já testei, é bastante bom. Além disso, para quem não tem uma televisão 4K, vai permitir, mesmo em Full HD, os jogos com mais detalhe, com, por exemplo, as sombras vão ser melhores, as frames por segundo não vão variar tanto. Quem joga a Playstation 4 pode sentir isto. Muitos jogos são a 30 frames por segundo, aqui vão conseguir correr os jogos a 60 frames por segundo, sem qualquer tipo de frame dropping, o que também é positivo. A terceira diferença, e esta é interessante para quem paga a eletricidade, é que esta é a Playstation que consome mais eletricidade. Consome um pouco mais que a PS4 e consome razoavelmente mais que a PS4 Slim. Depois, outra diferença nada óbvia é o design, obviamente, tem assim o chão, vamos chamar-lhe, o design sanduíche, que eu pessoalmente até gosto, há quem não goste, mas uma coisa que eu fiquei muito contente foi que eles se livraram da parte glossy da PS4 e agora toda a consola é matte, o que no meu ponto de vista lhe dá um ar muito mais bonito e também se suja menos, o que é muito importante. A última diferença importante para mim é que tem uma porta USB na parte de trás da consola e vocês perguntam, Bernardo, porquê que isso é importante? Ele já tem duas portas à frente? Bem, sinceramente, se vocês quiserem ligar, por exemplo, um carregador de PS4, tem que o ligar à frente, um carregador para os comandos, obviamente, e agora podem ligá-lo atrás e isso é bom, obviamente, para termos um setup sem cabos, o que vocês sabem é uma prioridade. E há, na vida é tipo saúde, comer e ter um setup sem cabos. É, talvez tenha que rever um bocado as minhas prioridades. Ai, Bernardo, as coisas que tu dizes, as coisas que tu dizes. Mas continuando com o vídeo, a grande pergunta que vocês devem estar a fazer, mas, Bernardo, essas coisas todas, teoricamente, na realidade, faz diferença? Vale a pena poder estar mais 100€ da PS4 Slim para essa? Tenho uma PS4 normal, vale a pena fazer o upgrade? É isto que eu vos quero responder neste vídeo. Obviamente que a melhor maneira de eu vos mostrar as diferenças é na prática, jogando. Portanto, há a vida de youtuber difícil, jogar para fazer vídeos é uma coisa muito difícil. Não, agora, a sério, este trabalho não é fácil, mas de vez em quando temos estas vantagens de podermos estar a jogar e a trabalhar ao mesmo tempo. Obviamente isto está sem som porque a gente não quer ferir suscetibilidades da Konami. Isto vai ser o PS17 e por suscetibilidades eu quero dizer os copyright. Bem, vamos lá aqui jogar na minha Liga Master, que o Dortmund é o clube com que eu estou de momento. Já estive no Sporting, entretanto, passei para o Dortmund, já estou em 2000 e troco ao passo, já nem sei bem. E o que eu vos posso dizer, do que eu já joguei, é que a diferença não é muito grande. Este jogo ainda não foi atualizado para tirar partido de todo o horsepower da PS4 Pro. Ui, Gabriel, Jesus! Isto assim vai ser muito difícil de eu falar e jogar ao mesmo tempo. Mas este jogo ainda não foi atualizado para tirar partido do novo hardware. Então o que eu sinto apenas é que há menos frames a caírem. Para quem joga PS sabe que de vez em quando vê-se algum frame dropping e agora aqui já praticamente não vejo. Mesmo nas celebrações via-se muito arrastamento e deixou de se ver, porque obviamente o hardware consegue processar melhor o jogo. Mas neste caso, só em dezembro é que este jogo vai levar uma atualização para suportar o novo hardware. Ou seja, para tirar partido do novo hardware da PS4 Pro. E aí sim virá o próprio 4K aqui para o jogo. Neste momento eu já estou a jogar a 4K, mas é um 4K upscaled a partir da televisão. Eu tenho uma LG OLED de 55 polegadas. Como vocês já sabem, se viram setup de sonho. E é a partir dessa televisão que o upscaling está a ser feito e não a partir da Playstation. Olha os manos a achar... Pfff, estás tonto. O Zé? Achas que o Zé Gaia... Ginter... Falta! Vai, vai, vai. Bate já, bate já, tranquilo. Falta. Chora a árbitro. Não, não. Devias era estar feliz de não ir para a rua. É o que tu devias estar. Já sei. Olha aí o Memphis. Aí o Memphis nem vai dar hipótese. Olha para aquilo. Olha para aquilo. Olha que bonito. Aí, não, não, não. Dei com muita força boa. Ah, que tiro. Que dor. Eu quero-vos mostrar o da Last of Us que já foi atualizado para tirar partido. Mas eu agora não vou sair daqui sem marcar um golo. É a honra que está em jogo. É a minha honra que está em jogo. Renato Sanches. É agora. Vamos fazer aqui uma jogada combinada brutal. Que vai acabar em golo com o Bacar e Sainá no cruzamento. E golo! Já está! Memphis da Pai. Pronto. Já posso deixar de jogar isto. Agora, vou mostrar-vos aqui realmente o da Last of Us que é um jogo que já suporta o 4K. E não só isso como também o HDR. Para quem não sabe o que é HDR. E a Playstation 4 normal e a Slim também suportam o HDR. Estou agora ali a ver no canto superior direito a HDR. Significa High Dynamic Range. O que vos faz é basicamente... Os tons de cinzentos são mais. O que é que isto se transforma? As cenas brilhantes, as partes brilhantes da imagem vão ser mais brilhantes. E as partes mais escuras da imagem vão ser ainda mais escuras. Vai haver um maior contraste. O que resulta, obviamente, para o nosso olho humano, numa imagem mais agradável. Oprimir aqui o botão. Vamos continuar a nossa história. Ainda estou muito no início do jogo. Eu estive mesmo a guardar este jogo para o poder jogar quando tivesse uma televisão 4K e a Playstation Pro. Portanto, estou há muitos meses à espera de jogar este jogo. Como podem ver, meus amigos, aqui sim nós já conseguimos sentir o que é que a PS4 Pro nos tem para dar. Esta imagem 4K é absolutamente brutal. É uma coisa... São gráficos que só esperas ver num computador. Olhem aqui para a cara da miúda. Olhem para as sombras aqui da relva. Está mesmo muito, muito bom. Isto é o tipo de gráficos que uma pessoa tiraria num computador topo de gama. Olhem para a água. É muito, muito bom. E é realmente nestes casos que uma pessoa diz que vale sem dúvida nenhuma a pena comprar a PS4 Pro. Porque são gráficos absolutamente brutais. Vocês podem ver. Olhamos ali para o céu, que normalmente é uma zona mais clara. Olhamos ali para a sombra dos prédios. Mas depois, do lado esquerdo, já estão prédios em que está a bater o sol. E é muito bom. A Dynamic Range, as cores, tudo. É muito, muito bom. Está a correr, obviamente, a 4K para 30 frames por segundo. E é muito bom. E eu nem sei sair daqui. Bora lá. O que eu quero que tirem realmente daqui é que são gráficos impressionantes. Nos jogos que já suportam a nova, que já tiram partido do hardware da nova PS4 Pro, são gráficos absolutamente impressionantes. Se vocês tiverem uma televisão 4K, sobretudo se também der para a HDR, suportar o HDR, são gráficos absolutamente incríveis. E vocês vão ficar mais que satisfeitos com a vossa compra, como eu fiquei no meu caso. Portanto, em conclusão, para quem é que vale a pena fazer o upgrade aqui desta PS4 Pro? Basicamente, se tu não tens uma Playstation 4, então compra a Pro. Vale a pena a diferença de 100€, ok? Tens que guardar mais um bocadinho de dinheiro, se ainda não tiveres. Mas vale a pena a diferença, porque vais ficar com uma consola que é muito mais à prova do futuro, que é mais potente. E por mais 100€ estás a ter uma consola que tenha o dobro da potência. Portanto, vale a pena. Se já tens uma PS4, aqui é que as coisas vão divergir. Se tens uma televisão Full HD, então não vale a pena. A diferença que tu vais notar, vai haver uma, mas não vai ser muito significativa. Então, basicamente, convém-te antes ficar com a tua PS4. E se calhar é para no futuro. Se estiveres a planear adquirir uma televisão 4K, depois logo trocas e consegues vender a tua e comprar outra. Agora, para os dias de hoje, não vale a pena. A tua PS4 vai funcionar perfeitamente. Mas, se tiveres uma televisão 4K, aí eu acredito que vale a pena tu venderes a tua PS4 normal e compras esta Pro. Porque vais ver uma diferença bastante grande. Sobretudo, não hoje, mas daqui para a frente. Os developers vão, de certeza absoluta, tirar partido do horsepower que tem esta PS4 Pro. E então as diferenças vão começar a ser cada vez mais evidentes dos jogos da PlayStation 4 normal para a PS4 Pro. Importa dizer ainda duas coisas. Todos os jogos da PS4 normal vão dar para a PS4 Pro e vice-versa. Simplesmente vão estar otimizados para a Pro, para poderem correr com gráficos superiores, que vocês próprios vão poder escolher, entre, por exemplo, correr o jogo em 4K ou correr o jogo em Full HD, mas com uma framerate super smooth, que eu já vos estive a falar há bocado. E a outra diferença é que, para quem se queixa do barulho da PS4 normal, meus amigos, esqueçam, esta aqui faz exatamente o mesmo barulho. Parece que temos ali um concerto de ventoinhas a dar. Mas pronto, como a grande maioria de nós ou usa headphones ou usa as cunas num volume já aceitável, nem damos conta do barulho da ventoinha da PS4. Agora, ele existe, está igual à PS4 normal. A Slim, essa sim, consegue fazer menos barulho. Portanto, a conclusão aqui é esta. Se vocês têm um ecrã Full HD, lá está, se também se querem poupar algum dinheiro, podem ir para a Slim, mas eu aconselho, mesmo tendo um ecrã Full HD, se não têm Playstation, a ir para a Pro. Mas se já têm uma Playstation 4, então só comprem a Pro se tiverem um ecrã 4K, ou se tiverem a planear ter um ecrã 4K num ecrã, uma televisão, obviamente, nos tempos mais próximos. Mas bem, meus amigos, quanto a mim, estou muito satisfeito com a PS4 Pro. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com este vídeo. E se ficaram, não se esqueçam de deixar o likezinho, de partilhar e de subscrever o canal, se ainda não fizeram. Estamos quase, quase, quase aí nos 100 mil, o que é uma meta absolutamente incrível. Se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa a dizer-me, nos comentários, obviamente, é para isso que servem. Estou lá sempre a ver e a responder-vos. Vocês sabem. Infelizmente, não consegui responder a toda a gente, mas eu tento responder ao maior número de pessoas. E pronto, meus amigos, por hoje é tudo. Até à próxima, pessoal!